Essa aqui foi feita por o Tia Ramadara, na voz do Cid Moreira. Naruto. Naruto. Fala, Cid! Por que quem pede ajuda pro Mário não vai preso? Vou repetir pra você, Narutinho. Por que quem pede ajuda pro Mário não vai preso? Nossa, e olha que eu já joguei Mário, mas eu não tô conseguindo... Você sabe por que que eu não sei? Hum? Por que eu sou o Naruto Tsumaki? E a resposta? E eu não fico batendo naquele cogumelo, que nem louco. E depois, eu jamais sou preso. Então escuta essa. Por que quem pede ajuda pro Mário não vai preso? Porque é Help Mário. E pra você, e eu... Eu não sei, quem pede! Como ele foi bem pior para você? Ah!